Pessoal, essa aqui é a primeira vez que a gente traz alguém aqui na Liquid pra fazer um coach presencial. Eu trouxe a Mari, ela vai tá passando o dia aqui comigo e a gente vai tá ajudando ela a melhorar no jogo. A gente vai passar por muitas coisas importantes do jogo, eu vou tentar... Eu fiz um script na minha cabeça, eu vou tentar seguir ele pra ver se a gente consegue melhorar... Enfim, vários pontos individuais e coletivos também. Então a gente vai tá fazendo isso aí e aí ela vai se apresentar agora sobre o tempo de jogo, o que ela costuma jogar, etc. Primeiramente, bom dia, eu sou a Mari ou Vênus, o pessoal também me conhece como Vênus. Eu jogo Valorant há mais ou menos dois anos, se eu não me engano eu comecei no final de 2021. Mas no começo eu jogava num PC muito ruim, então eu já praticamente desconsidero esse começo. E atualmente eu tô Platina, Platina 3, meu pick é D2, mas também nunca consegui sair disso. E eu tô ansiosa. Tô muito ansiosa. É, eu queria saber com qual agente você quer jogar. Agentes que eu me sinto mais confortável são duelistas, JET, Raze e Renda. Mas geralmente nas minhas partidas competitivas eu sempre completo. Porque os caras dão tudo em Staloc, sabe como é o Platina, e eu não tenho muita escolha. Ou eu pego Smoke ou eu pego Iniciador, que são os que geralmente sobram. Mas não é assim minha zona de conforto. Importante agora, vamo lá. Eu nem perguntei dos seus periféricos porque eu queria ver agora. Vamo ver o seu mouse, vamo ver junto tudo. Então, teve uma época que eu jogava com os bincuenzinhos. Eu acho que foi inclusive nessa época que eu tava pra Toro, não vou lembrar agora. Certo. Vamos começar pelo mouse. Mouse. Botei numa caixinha. Tá certa. Ó, é o Viter Mini. Ah, esse mouse é bom. Dobradinho ainda. Esse mouse é bom. Mousepad. Mousepad? Aí você vai mexer gato. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera aqui é melhor pra ela. Não é de marca, mas é o que funcionou pra mim. E eu achei bonito. Sinceramente, eu só comprei porque eu achei bonito. Eu não vi nem review. Eu lembro que na resenha você falou que parecia tapete de gato. Eu achei que era o tapete de gato quando ela puxou o tapete de banheira. Mas atrás é legal. É legal, é bonitinho. Ó, atrás é bonitinho. Tá, ó. Tô sentindo umas ondas aqui no meio desse mousepad. Tá vendo isso aqui? Olha, esse mousepad aqui, ele... Eu vou te falar uma coisa. Eu acho certíssimo você jogar com esse mousepad. Sabe por quê? Porque foi onde você melhorou a jogar, certo? Então foi onde, tipo, você se acostumou. Essa é a sua zona de conforto. É. É que nem esse meu aqui. Essa é a minha zona de conforto. Só que assim, eu vou te propor uma melhoria agora. Eu tenho, mano, mousepad no meu quarto novo. Eu posso te dar o meu mousepad. Novo. Ele é melhor. Você quer testar ele? Pode. É melhor. Eu faço... Ó, porque assim, é legal a gente ficar na zona de conforto, mas é que aqui você tem ondas dentro do seu mousepad. Tipo assim, você... É que esse mousepad, ele foi feito pro gato sentar em cima, entendeu? Ele foi feito pra pessoa jogar. Alastra. Eu vou pegar o mousepad lá. Esse mousepad tá novinho, pão. Uhum. Eu tô vendo. Perfeito. Nossa. Mostra aí pra galera. Tá vendo? Tá bom. Dá pra ver que é o mousepad. E a parte de trás... A parte de trás não é mais uma cama de gato. Não é uma cama de gato. Não é um tapetinho pra gato fazer xixi. Deixa eu olhar agora. Eu ia olhar as coisas agora, eu vou olhar. Vamos ver o que você tá... Ó, aqui. Vamos começar aqui. Você já testou o amarelo da Toronopia ou não? Já, eu usei bem mais... Então tá bom. Eu não vou nem voltar nisso. Sua DP é 400, certo? É. E 08. Tá bom. Acho que é ok. Qual que você... Você fica mudando também ou não? Eu tô usando... Agora eu tô usando essa que tá agora. Mas a minha outra que eu usei por muito tempo é essa man. Vídeo... Você mexe aqui ou não? E aí? O que que é isso aqui? Eu geralmente deixo no baixo. Eu acho que ele reconfigurou agora. Eu deixo o baixo e com a qualidade... Não lembro agora qual, mas eu deixo no médio. É... Eu quero ver você jogar o mata-mata. Vamos começar vendo você jogar o mata-mata. Ok. Tá? Você vai sentar aqui agora. Então eu vou começar. Ó, eu vou te falar um bagulho antes. Deixa eu começar. Não se sinta pressionada. Tudo bem. Eu... Eu já fico aqui horas, então... Que é isso. Ah, eu vou aí que não vai escapar. Deve ficar confortável. Eu vou fazer ser rápido também. Menos. É? Você é platina? Eu sou platina. Três mortos. Quatro mortos. Tá com a mira boa mesmo. P***. Vou falar pra você que... Tá... Eu vou falar... Eu não precisaria... Mas não, viu? Porque... Ah não, mas tem muita coisa além de mira, né? Tem. Eu já vi algumas coisas que você fez algumas vezes já. Mas a gente vai falar disso depois. Beleza. Tipo essa. É. Esse... Esse... Não... Eu emocionei. Não, faz parte de pinar ali. É que você atira... Você atira parada. Não sei se você reparou. E a faca também... Inimiga da faca. Inimiga da arma, né? Eu vou parar de puxar a faca. Até o chat tá comentando. Não, você tem a movimentação boa de atirar. Só que quando você começa a atirar... Você esquece de ter um batido ou a base. Ah, sim. É. Você foca em atirar, não em andar. Aham. Cadê o AD? Ó, eu vou jogar um mata-mata e você vai ver eu jogando e eu vou te ensinar uma coisa agora. Ó, eu quero que você atire assim, ó. Você atire assim, ó. Você... Você tá vendo um cara aqui, por exemplo, ó. Aqui, esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó. Você tem que se mexer pra atirar, tá ligado, ó. Aqui, ó. Vem pra esquerda, atira pra direita. Atira pra direita e vai pra esquerda. Eu tô aqui, tá? Aí vem pra direita, vem pra esquerda. Esquerda, direita. Atira na esquerda, atira na direita. Ó, direita, esquerda. Direita, esquerda. Vamos aqui, ó. Direita, esquerda. Tamo indo. Vamos fazer no The Range primeiro, que eu quero ver você fazer no The Range. Porque com o álcool, esse movimento vai ser um pouco mais difícil. É, eu paro mesmo. Então, é... Se você virar essa chave na sua cabeça de não parar quando você tá em atividade de tiro, você vai matar muito mais. Tipo, muito. Se você errar o primeiro tiro, por mais que você errou, você volta pro outro movimento já. Ah, ok. Não tenta, tipo, parar e você no mesmo lugar tentar dar ou continuar dando no H, entendeu? Tipo, você continua tentando dar o HS. Você errou o primeiro tiro? Errou, tudo bem. Aí só que você já ajusta pra direita já, até acertar. E não faz um tiro, faz dois. Sempre. Dois e... Licença aqui, ó. Dois e aí você faz tipo assim, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Você faz dois, ó. Tá vendo assim, ó. Dois, dois. E a sua mão, ela tem que... Aquele... Aquele... Tá vendo que o tiro vai igual? Ó. Tipo assim, ó. Quase igual, ó. Se você atirar dois reto, vai pra subir aqui. Você faz aquele dois ajustando um pouquinho pra baixo. É bem sutil, ó. Tá vendo que o tiro vai na mesma linha, mais ou menos. Tá vendo? Eu tô abaixando a mão. Tá? Você ainda tá parando. Eu tô parando. É. Ó, presta, ó. Você tá fazendo assim, ó. Vou te mostrar pra você entender. Tá fazendo assim, ó. É assim, ó. Olha o meu movimento. Eu tô continuando em movimento, tá vendo? Olha o meu teclado ali, ó. Continuo em movimento, ó. Continuo amassando aqui, ó. Movimento, movimento. Sempre com movimento. Tá vendo? Eu não tô parando. Por mais que eu erro o dois tiro aqui, na segunda eu tento acertar, entendeu? Tipo assim, ó. Eu errei no primeiro, aí eu acerto no segundo, tá ligado? Aí você vai... Uma coisa importante. Olha como é que eu me movimento, ó. Presta atenção. Você faz assim, ó. Tá fazendo assim, tá? Presta atenção agora. Eu faço assim, ó. Ó. Eu tô atirando no alvo, ó. Eu já tô atirando. Eu já tô me movimentando. Tá vendo a cadência, a velocidade? E outra coisa. Quando eu faço o AD... É... Quando eu, tipo, já tô aqui no AD... Eu já tô com a mira, ó. Já tô transicionando a mira direto pro outro boneco. Tá vendo aqui, ó. Eu tô sempre... Aqui, ó. Movimento, movimento. Tenta fazer dois Ds também, pra... Dois pra esquerda, dois pra direita. Então, é... Tem que ser... O intervalo entre um A e o D, por exemplo, você tá fazendo assim, ó. Parando. Aí você vem aqui, para e atira, atira. O intervalo não tem intervalo. Tenta jogar, tipo... É uma dança mesmo. Você vem dançando assim, ó. Tá vendo, ó. Aí vem aqui, aí vem aqui. Tranquilo, tá, ó. A gente vai melhorar esse daqui. Acho que essa parte aqui é a principal, pra você amassar muito já agora. Tá? Tá bem melhor, cara. Quando você começou. Sua mira você já tem, mano. Você já tem, mano... 80% do caminho. 20% você parar de atirar plantada. Eu não sei de onde que o cara tá ouvindo. Eu tô ouvindo alguém, mas não sei onde que é. Você joga Call de 3D? Oi? Você joga Call de 3D? Acho que sim. Não sei. É que... É que... Você sempre jogou ou você vê no outro? Eu sempre joguei, eu acho. Você nunca atirou? Não. Por quê? Tira pra ver um pouquinho. Joga só um pouquinho, assim. Se você se trocar dele. Lutei! Te vejo do outro lado. É isso. É isso. Aquilo lá que você fez, isso aí que você tá fazendo, você amassa. Se você fizer aí, se você acertar isso aí mais vezes, os caras não vão ter chance, velho. Ok. Pô. Pô. Nossa, a minha turma aí. Pita. Peraí, eu abri toda a torta. Boa. Peraí. Certo. Deixos, desce aí mesmo. Caramba, coisa boa hein Você já amassou esses caras aí Você não fez muita coisa Tipo, você colocou um pouco do conteúdo Mas essa mira já é sua Eu já sabia que você joga bem O que você achou do áudio 3D? Sem áudio 3D Melhorou Esse áudio 3D é uma bosta Eu vi que você estava se localizando bem Na hora de mirar pros caras Então, joga sem áudio 3D Ok Vamos jogar agora, ranqueada Pega o boneco rápido Qual que você quer jogar? Quer jogar de reina? Pega essa reina Você quer reina, né? Pega a reina Insta a Loki Tentaram Tentaram, mas não conseguia Ali quando você matou aquele que ele curou Você come pro lab, tá? Você não come pra frente Você morreu porque você comeu pra frente Cortando a visão Granada Eu vou entrar pelo Discord Eu acho mais fácil Eu vou entrar pelo Discord Eu acho mais fácil Isso é, mano? Tenho a Spike Spike no chão Ah Estão me comendo aqui, tá? Ali, Spike cortado Limpa Descosa nessa parede Descosa de cara na parede Abre duro nele Descosa de cara na parede Não, de cara mesmo Na parede da Sage Ah, tá Abre duro Tem que funcionar A mina você tem Tem um aqui Usa esse olho pra tirar essa faca Não vi nada Vou te dar uma dica Você tá vendo que o cara tá untado de Jet? Qual que é o pesadelo da Jet? Você tacar esse olho pro alto na cara dele Ele não vai atirar no olho de faca Então guarda esse olho pra tacar na cara dele Então ao invés de você tacar ali perto Você tacava lá na frente Aquela Viper que você viu no Pilar Aquela Viper que você viu no Pilar Você vara ele, tá? Aqui no canto Ali você vara Pegou o Vanda Sem dúvida Você viu aquele moleque lá encostando no Pilar Vara ele, mano Até matar, velho Agora fala você, irmão Rapaziada Mano, vamos rua, todo mundo Quatro rua e a Viper por cima Tem Viper? Quem que é que tem? O Brim? Mas o Brim e a Sage por cima E vocês três por cima Bora tentar um Rude Sobe e Raze Vamos pela rua? Vamos eu Raze e Sobe pela rua? Vai vocês dois pela rua Vai tomar no c***, moleque Porra Vai indo na moral Sua amigo não chegou ainda Vai indo pra cima agora Pega o E aí Ai, tá bofado Boa, pega o E de novo A Sage tá no long ainda Vai abrindo firme Vai abrindo firme Troca tiro com ela Trocando tiro aí Se eles fossem com vocês Eu vou falar aqui já Se eles tivessem indo com vocês Teriam ganho A Sage não teria ficado matado Ficado lá no mesmo Entendeu, né? Tudo bem Mas parte É só matar a Sage ali em cima Mas tudo bem Não tem um plano aí Esse é o problema desse elo A galera não faz nada Só fica pulando O freeze time é pra comprar arma E trocar ideia Então esse é um problema Bom, 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 bom Fica pra esquerda Fica pra direita 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 Esquece esse pixel, mano Esquece esse pixel Ele vier dali Você mata Fica aí suave Vai trocar tiro com esse cara aí Vai aparelho Ai, caralho 121 Sky Tem dois pro CT Abre Isso, pega o E Sai 130 Ali Você sabe que ele tá mirando em você E você sabe que tem um no grafite Quando você tá nessa situação Aquele E que você pega Você não pega pra voltar pro mesmo lugar Você pega o E pra ficar atrás da parede da Sage Porque você vai pra uma nova posição Reposicionar assim Porque ali você já Entendeu? Ali já não tava legal mais, entendeu? Quando você pegou a primeira kill já tava bom Aí você pega o E Vai pra trás da parede Ou você usa a bola Pra poder abrir de novo E é trocar tiro Mas o ideal é você sair daquela posição ruim Eu já vou dar uma dica pra você Ah, é assim Ou é A ou não é Esse é A É A Agora é A O que você pode fazer é No começo do round Avançar A Do walk Para dois segundos Quando você tiver na que sabe Fazendo a curva Para dois segundos Não apareceu ninguém É porque não tem ninguém mesmo Esse elo Ou é A Se não é Se não tem ninguém na A Você vai pegar Naqueles dois segundos que você parou Você vai pegar o Lurker Se ele tiver vindo mesmo E se ele não tiver Não tem ninguém A gente pode avançar Ou você já pode falar galera Acho que funcionando pelo meio Vai ser B Tá ligado Não tem jeito Não tem segredo Esse mapa funciona assim Essa A é o maior termômetro do mapa É A Eu vou fazer um spot ali na árvore Não avança Vem mais ninguém Quando a vida Aí você para mirando reto Sabe Tipo mirando reto E aí você vai Sabe quando Da esquina Daqui Pra cá Parado É que o Shamer tá indo aí né Shamerinho Obrigado pelos dois meses Na Inhul Obrigado pelo primeiro mês Eu agradeci você É aí de novo Tem quebrar a baguia Agora que eles estão puxando muito Pode jogar pra trás Você tá vendo que eles só estão atropelando O que você pode fazer É Tentar pegar essa aqui O avançar E botar no E Que nem você fez O olho ele tá deixando Ele tacando nas suas costas Então você pode pegar um off-angle legal Tipo aquele mesmo Mata o primeiro Volta no E Taca o olho pra trás Não tipo pra frente Taca o olho tipo mais pra direita Sabe Pra aparecer na tela do cara mesmo Porque se você tacar na sua frente Fica embaixo o olho do cara Então ele acaba enxergando Spike plantada Mas o AD foi certo Você abriu duro né Esse Spangaré Nesse elo aí Você abriram o AD Eu já falei Eles não matam você Eles não tem mira pra matar você Esse AD aí Que você faz Só continuar fazendo Faz a parede E aí mano Tem que pegar a informação de onde está vindo mais ou menos né Aí você não fica assim parada nunca tá Beleza É buscando o jogo Tem que pegar a informação de onde está vindo mais ou menos né Ali aquela parede caiu você tem que estar escondida Você não pode estar aberto pro fundo Porque você não quer ensinar uma bala parada lá Mas é só apertar C e soltar a parede Aí quando ela chega Tomando a visão Faz o pé Faz o pé Faz o pé Parede montada Não é Não é Deve saber jogar não Ah tem dois Dois faixas E no segundo round na B Eu não falei nada Lembra que naquele outro round eu falei Vamos lá mano Já que ele não sabe jogar em boke Ele não tem F1 não Tem que ter uma arminha porcaria Porque é justamente por isso que a gente não vai ver no segundo round Ok Porque ele é muito duro mano Imagina que ele está zoando Ele te punem Essas Marshals punem muito Não é zoando o viado Tipo assim A gente está falando na moral Deixa eu dronar aqui pra tirar a mira do cara Ativando o drone Parede montada Tá todo mundo lá Vai ver a bang hein Tem que entrar mas Cortando a visão Ah tem que ser essa vida que já é o inteiro aí Isso fica aí Olha a plantagem Olha a plantagem Vai ter gente aí Vai abrir a gente na base Joga daí mesmo Aí é muito bom tá Foca aí mano Esquece aquele lugar Pode abrir Tranquilo Mata ele vai aparecer Vai ter muito grafite Sai trava não Já saí Se puder Vamos falar um bagulho aqui ó Essa furada aí no final aí Essa daí machuca Furar aquilo ali Era loucura Porque você tem tanto pixel Pra olhar Que negócio fica Meio que uma loteria Você sai tipo Rezando pra ter um cara ali Pra você resetar no E Porque é isso que você quer Você quer matar um e resetar ali Cara Você está jogando acima do platina Tá Sabe o que acontece As decisões tomadas aqui Elas não Essa aqui em específico As decisões tomadas O que faz você não chegar no diamante São as decisões que você está tomando As decisões que você está tomando Não são legais E você tem muito mais Olha isso Você matou 36 mano Você tem muito mais mira Que esses caras nesse elo Ninguém mata 36 nesse elo Eu posso te mostrar aqui ó Que você vai nos outros jogos Você acabou de mal 17 barra 2 contra os diamantes Você tem muito mais mira Que esses caras Muito mais mira Aqui Pegou meu MVP ainda Ah mas esse cara aqui Matou pra c****** Segue a vida aqui Aqui é um jogo que você perdeu Mas o negócio está Está mais associado As decisões que você está tomando Eu preciso de 4 pessoas aqui Platina agora 4 platinas Do chat Sub de preferência Eu não tinha acabado de pedir Ali no chat Bom dia fruta Bom dia Vamos tentar jogar direitinho Tá Sem fazer merda É um caminho já E Ela vai passar as calls Eu vou ajudar vocês no jogo também Mas o objetivo é que é só vitória Se todo mundo sai daqui diamante Ganhamos Quando ela jogar A gente começou de manhã Certo Agora são 2 da tarde Vamos esperar a call aí Do vídeo dele A gente juntou agora O pessoal da live aí Pra jogar aqui com ela Pra gente ver como é que ela Agora eu estou querendo ver Como é que ela lida com o Capitã do time Ela vai ser a capitã Ela é a capitã Mas no primeiro dia Aqui me ferrou já Ela não passou nem uma tática Tá vendo? Por favor É porque Ela não passou nem uma ainda Olha o chat ali Salve chat Talvez qual também Eu vou deixar aqui pra cá Tá aparecendo aí? Tá Acho que Tá aparecendo Dá pra roubar Eu não sou invencíveis Eu não sou invencíveis E aí atrás do drone Eu vou explotar perto É lobo Não precisa abrir Não precisa abrir assim Agora abre Tem 2 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 Aqui é no piso Você abriu assim É no piso Tô abrindo Moçada Você tá meio Você quer muita né Sobe aí Vai lá Dá esse updraft Eu sei que você quer Aí já acabou o round Já mais ou menos Vai embora Highlight Ele tá em algum canto safado Esse daí é um canto safado Voltei lá Aqui Torreta postos Pera Pera Quer drone Peguei Ninho no CT Limpou bomba Chegando Falou Ai o homem tá CT Eu tô cega Opa Ficado 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 Comeu 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 Boa Tem um Gastão Nossa Nice Boa Já que eu penso O que você vai fazer Agora esse round Tab Ver aí Como é que tá as coisas Tem útil Não tem isso Tinha Você consegue smoker A varanda pra que o Jair Ou não Tá Peguei a orb Não Vamos formar essa orb Pra ela Vamos formar a primeira orb E depois a gente Deixa isso pra outro round Pode ser Pode smoker O mercado Taca um smoke aí Taca um smoke Na dash Eu vou Cortar Não Tá bom Nossa Essa smoke Que você faz Ela tem que ser Mais natural Ali no botão Ela tá indo Meio frouxa Sabe Tipo Você tá Meio que parando Pra atacar Ela Tenta Fazer a curvinha Nela mesmo Com o mouse Com as caras De cima E a tática Não era rush A B Tá vai Localizando Tem dois Banquei os dois Quase que eu matei a Seja Ali no E o drone Tá Já smokei Tem um Embaixo Tem um Embaixo Esmoquei Tem três Tem três Tem Bastante Pra KJ Baixa Abaixa O céu Verde 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 Ai Entrou A porta Sejam Gente O que você acha que eu falei que tinha três aí Smoke do homem Geralmente joga aqui O que aconteceu no começo do round Teve um fator no começo do round Que aconteceu A Tena matou a Sky em meio Quando a Sky morreu em meio Eu vi a smoke do homem Eu sei que a Reina joga A Quando eu vi esses dois Eu já sabia que a Sete também tava Porque depois eu vi no radarzinho Que você tava entrando no Neste Três na A Eu falei ainda Tipo Melhor voltar Tipo assim De chatão aí Então Talvez Quando você ver que demorou muito Pegou um carro na ponta Só vira Mas aí você tem que ter voz ativa Deve ser a nossa bola Agora você tá com problema na mão Você vai A você perde Você vai B você perde Por que que você não bate A de começo E deixa a Tena aí Mais um e filtra bem Ó Vamos fazer o seguinte Rapaziada Na moral Vai eu Demon e o Melfis aqui na A O tipo Hey Só faz um dog e vira já Demon Você drona pra mim depois tá Eu vou da Xabombe A Tena Infiltra B Homem Já vai indo pra B também Depois que você fazer as smokes aqui Já vai virando Já pode virando já Vai o Tada Calma que dá Vai dar um de conversa Calma Calma Homem 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 na avançaria Seio de paredão B Aqui Drona Drona Deixa eu falar Drona pra mim Drona pra mim pai Drona aqui Decolar Tá bacana Tá marcado Perto 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 O ideal seria esses caras Tá vendo esses caras avançados aí É porque eles queriam pegar as costas da A O ideal é a gente fazer um fake Que vocês estavam indo pra A E justamente se esses caras ruxarem no meio Vocês punirem eles ruxando no meio Ou irem B mesmo pela garagem Essa é a ideia Mas aí O cara explotado não pode matar dois também Onde você acha que é melhor você jogar? É melhor Acho que pra Jett é melhor no meio Mas eu não sei jogar meio Mas por que você quer jogar no meio? Deixa eu te fazer uma pergunta Você já viu eu jogar no meio ou não? Ô Vênus Se quiser fazer Eu não quero ver eu aí Mas pode ir meio Se você gosta desse Quer esse confronto Vai pra esse confronto aí Eles não tem sono Não dá pra jogar meio Tem B Tem B Pelo menos Pelo menos dois Noquei Já tem barco Por isso que eu não vou meio Nossa mano Porque assim Eu vou meio Quando eu quero buscar um cara lá no meio Tipo Eu sei que o cara vai me pagar no torto E etc Mas se eu sei que os caras só jogam a ponta Os caras só ruxam a ponta Até agora Cadê SkyVal no meio Mas ele tá perdido Eu acho que era ruxo Não Tenta rotar rápido nas pontas Porque você tá de duelista E você consegue rotar muito rápido nas pontas Os dois iniciadores Eles tem que pegar a informação nas duas pontas E nesse ano não tem fake É só ruxo Aqui Nada a ver mano Pode ter meio 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 Não se tá os dois lá Eles ainda estão lá Não sei Ai Hum tá aqui Não vou entrar Não vou entrar Tá pronto Pera aí Pera aí 50 dele tá Boa 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 Seja de ult eu avanço ou eu espero os caras Consegue só estreitar ali no... Eu quero que você abra de dash e tenta matar um em volta Se for A Vamos ver. Puxa a faca. 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 Abre o dash. Abre e tenta matar um. Vai na moral. Vai sentindo. Vai sentindo. Pede pra ele bangar. Tranquilo. Põe a mira só. Tranquilo. Isso. Tranquilo. Olha a varanda. Vem na varanda. Ela deu a volta. Parei que você está muito longe. Isso. Vai indo pra frente aí. Tem que abrir aí na sua frente literalmente. Não tem como ser outro lugar. Põe a mira. Põe a mira aí. Põe a mira. Abre o boom. Abre o boom. Abre o boom. Abre o boom. É porque eu vejo que você não joga de faca. Vai. Você não tem confiança. Vai. Não. Mal jogo de jet. Eu gosto de jogar, mas eu não sei jogar. Você sabe jogar de jet. Só que você precisa jogar mais. E você não puxa uma faca uma vez no ataque. Você não tem confiança com ela. Quando eu vejo que eu tenho faca, eu pego na hora, porque eu sinto que eu estou com uma arma melhor que eu tenho. Você está jogando bem porque você está matando 22 bonecos. Você está se cobrando muito, mas o negócio também é que você podia estar matando muito mais. Sim, poderia. Mas você já está jogando mais com o seu elo. Você não era para estar nesse elo. Valeu. Só que tem vários problemas aqui. E a gente vai conversar depois dessa partida. Esse é o melhor momento para você quebrar para caramba. O ritmo é pescar quadrado. Se for A, só põe a mira A. Só um bom momento para você pegar quadrado. Joga comigo. Deixa eu morrer não. Tranquilo. Põe a mira aí de boa. 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 Vai ter mais um no meio. É para ter mais um vindo pela varanda. Aí. Não sei. Você viu? Eu estou sem fone. Eu estou só olhando. Eu sei que ele vai... Prometeu. Alguém vai aparecer nessa asinha aí mano. Será que não é hora de passar por vinho? Você vai encostar lá na direita. Aquele cachinho escondido. Ajuda. Você vai um pouquinho para trás. Sabe no meio aqui. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Acosta lá. Nada B de cara. Fica aí tranquilo. Nada B rapateado. Sem pressa. Vai um pouco para trás. 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 Nossa. A ideia ali era você pegar os caras de lado. Todos eles de lado. Depois eu te mostro. Você vai entender. O cara me parou ali. Eu também. É que apareceu o seu braço para ele. Você é a marotada. Quando você chegar aqui nessa posição. Passar para o vinho. Você passar aqui para o vinho e tal. E aí a ideia é você ficar aqui ó. Assim ó. Só culinando tá. E aí quando você for abrir. Aí realmente você abre assim. Tá vendo ó. Assim. É que você ficou aqui. 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 Meio indecisa. A ideia do vinho. É sempre essa. A ideia do vinho. É você passar aqui no freeze. Passa aqui. Encosta aqui ó. Eu sabia que ia ser a por isso que eu falei para você vinho vinho. E aí o cara vinho. Aí você fica aqui. Só culinando. Aí você fica olhando para o radar o que está acontecendo. Aí quando você olha no radar o momento que a seta do boneco está mirando para lá. Você sabia que no radar você sabe para onde o cara está mirando né. Então você sabe para onde ele está mirando. Quando você vê que não tem ninguém ativamente te causando perigo. Aí você já. Aí você vem aqui já abrindo. Rasgando. Essa é a ideia. A ideia de jogar aqui no bombe. Quando você está daqui. Não é esperar os cara tipo entrar. Quando você vê que o cara smokeou aqui. Aqui. E você vê que a reina está para jogar o olho aqui. Aqui mano ó. Spama essa smoke. Começou a entrar. Recarrega. Aí você abre e troca o tiro. Mas aqui você vai matar sempre. No platina até o imortal 3 radiante você vai pegar. Se os cara estão vindo lá. O que o cara faz? A smoke cai na boca aqui. Ele faz isso aqui ó. E aí você esperta. Você vai estar aqui vendo tudo sabendo. Vai vir um cara babando aqui. A smoke caiu. Eles estão assim ó. Tu 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 tu. Aí o smoke caiu aqui. Você só. Dá uma varadinha aqui. Varadinha. E aí se você não pega ele nesse canto. Pega aquele no meio. Tenta achar onde ele está querendo preparar para dar chá. Ou para bangar sabe. Vai matar sempre um. Aí. Acabou as balas. O cara começou a entrar. Aí ativa o dash. Aí você troca um tiro honesto. O que que eu aconselho? Vem um pouco para trás. E abre nesse cara aqui primeiro. Não encontra ele. Vem nesse. E vai encontrando os outros. Eu vou aconselhar você só jogar ele do Elise. Se for jogar. Aí você smoke assim ó. Tá vendo a diferença? E você fecha a porta. Você estava tipo. Vindo até aqui. Eu sei que você estava com medo da porta. Olha o que você pode fazer. Se você está com medo da porta ó. Ó. Você está com medo da porta. Você vem aqui ó. Você vem aqui. Abre. Não encontrou nada. Aí você. Põe smoke aqui. Põe smoke aqui ó. E aí você fecha a porta aqui normal. E aí. Segue o jogo. Aqui abre duro para a esquerda. Firme. De novo. Então é mais ou menos assim que você deve entrar no bomb. Agora. Você deve me perguntar. Por que que eu sabia que ia ser A? Por que eu sabia que ia ser B? Por que eu sabia que ia ter um quadrado? Porque normalmente. Vou te dar uma dica de jogo. Normalmente. Quando os caras tomam uma porrada na A. Eles tomam uma porrada aqui certo? Vocês ganharam um round aqui. O que que pode acontecer? Sempre pensa da seguinte forma. Eu sempre penso assim. Foi fácil eles entrarem? Se a resposta for sim. Eles vão voltar A. Agora. Outra pergunta. Foi fácil? Entrar? Sim. Perdemos? Eles vão voltar também. Porque o importante é eles entenderem. Que se na cabeça deles entenderem. Que é fácil entrar no bomb. Eles vão voltar no bomb. Isso tem que estar muito claro. Porque tipo assim. Por que que eu estou falando isso? Porque se eles entram no bomb. E está muito difícil. É sangue para todo lado. Morre 3. Morre 3. E a pancadaria. Está difícil mano entrar. E aí volta o round. Eles não vão voltar para cá. Então outra coisa. Nesse elo. É um elo de rush mano. Eles rusham A. Ruxa B. Ruxa A. Ruxa B. Ou ruxa meio. Se você pegar a gente no meio aqui. É só perdido. Gente perdida no meio. Quando que. Que situações que você que tem bastante gente no meio. Os caras estão ruxando B. Sofre muita resistência. Esse é o momento que vai vir gente meio. Mesma coisa da A. Tem muita resistência na A. Eles vão para o meio. Se você ver que os caras estão tentando ruxar B. E não entra ninguém para cá. Você vê que o seu time segurou. Eles estão para o meio mano. É instantaneamente. Tipo formigueiro. Os caras vêm aqui. Não encontram espaço. Eles vão voltar. Retrabalhar aqui. E aí. Vão tentar buscar jogo aqui para o meio. Sei lá. E aí. O que acontece muito. Eles vêm em varanda. E aí. Aquele round que eu te falei. Por que que eu achei que os caras foram em meio. Porque eles tomaram porrada na B. Tomaram porrada na A. E qual que acontece quando você leva porrada nos dois lados. Você fala. Porra. Vamos fazer o meio né. Vamos pelo meio ali né. Normalmente. Quando é porrada mesmo. Tá ligado. Os caras nem conseguiam fazer nada na B. E nem conseguiam fazer nada na A. Quando eles levam porrada muito forte. Aí eles vão para o meio mano. E aí. O que acontece. Quando eles vão para o meio. Aí por isso que eu falei para você. Puxar essa Operator. Porque eu sabia que você ia matar aqui. Porque tipo. É claro que o cara vai vir em meio. Aí porque. Aí. Eu te falo. Eu estava sem fone. Eu sabia que o homem ia aparecer aqui. Sabe por que. Primeiro que você dá show. É um. Você está chamando o cara que está vindo da varanda. Você está chamando ele para vir né. Você está show. E segundo. Que normalmente. Quando eles começam a trabalhar pelo meio. Vem alguém para a varanda mano. Então. Eu já sabia que ia ter um para cá. Então. Se você reparar. Quando eu jogo varanda. Se eu matar esse cara aqui. Ou não encontrar ele. Eu já venho aqui ó. Aqui ó. Coloca. Alternar. Ah tá. É. Nossa. Eu não consigo fazer. Mas ó. Aqui ó. Você vem aqui. Vem aqui. E aí mata esse cara que está vindo. Entendeu. Então é mais ou menos essa a teoria. É. Você viu que eles foram muito lá aqui. É. É. É aquilo que eu te falei. Tem que varar esse smoke mano. Esse smoke é o conforto do cara para entrar no bombe. E nesse elo ainda mais. Os caras ficam tipo assim. Curiando na smoke. Tipo assim. Vai. Sobe. Espota. Vai. Homem. E aí ele vai. E entra. Aqui mesma coisa. E aí você sabendo que esses caras vão ficar. Tipo meio que. Pensando dentro da smoke. Você vai. Tipo. Tenta matar esses caras mano. Porque esses caras vão estar moscando na sua mira. Você está de reina ainda. Quando você matar o primeiro. Porra. E outra coisa. Quando eu falei para você. Põe a mira aqui. Quando o cara estava saindo da smoke. Eu falei. Põe a mira. Aí sai um homem aqui. Fazendo nada. Faz isso aqui ó. Tranquilo. Tá ligado. Ult. Você não. Não está com aquela afinidade com a ult né. Eu vi que você não está com aquela confiança né. Está faltando a confiança na mira. E outra coisa. O entry. Ah. O entry na lá. Eu te falei naquela hora. Mas vou te falar de novo. Esse entry aqui não existe tá. Esse aqui ó. Esse aqui não existe. O entry é esse aqui ó. Você vai abrir aqui. Que nem você estava fazendo. Abriu aqui. Quando você matou. Eu lembro que você matou esse cara aqui. Aí vem aqui ó. E aí já olha para a porta. Porque ele pode estar lá esse canalha né. E aí a reina bangou para cima. Se você entrar em outro. Você está smokado aqui né. Você entra em outro smoke aqui. Já para matar esse cara aqui furando. Lembra que eu falei. Abre porta. Abre porta. Mata esse cara. Eu sabia que ele está aqui na esquerda. Então quando você dá show aqui ó. Eu sabia que esse cara aqui ia estar para esse lado. Aí é só você finalizar esse cara. Aí depois. Quando você tomou muito dano. Você olhou sua vida. E você estava meada. Eu lembro desse áudio. Esse cara estava aqui plantando a bomba. Estava meada. E aí você quis abrir. Você. Quando você está em frenese. Tipo. Com um pau comendo. Você abre. Quando você pega uma kill. Eu percebi. Você pega uma kill aqui. Por exemplo. Você pega uma kill aqui. Vamos fazer um exemplo melhor. Você pega uma kill aqui. Você não reseta. Você já abre de novo. Sem resetar. Tá ligado. Tipo. Você vai um atalho do outro. Não está errado. Mas o importante é sempre. Você está em vantagem nas trocações. Você está aqui certo. Cara. Você ganhou essa troca aqui. Ganhou essa troca. Ganhou. Ganhou. Aí você está recarregando aqui. Recarregou né. Vamos supor que você carregou. Você não vai abrir molinho assim. Você vai abrir. Como se você fosse abrir mesmo. De novo. Com a vantagem. Porque. A ideia do jogo. A ideia do Valorant. É você sempre estar na vantagem mano. Tipo. O importante é você sempre estar na vantagem. Se você abrir mole. Quem está na vantagem. De quem está fixado do outro lado né. E eu falei isso para você. Até no almoço. Tipo. Esses bagulhos. Então. Quando você for abrir de novo. Você abre de verdade mano. Não é para abrir. Mas é tipo. Meio bambolê. Direto você abre. Você pega uma kill cura. E já vai abrir. Tipo. Você está assim ó. Você pega uma kill cura. De reina né. Você pega uma kill cura. Mal fechou. Você já abre de novo. Tipo. Meio bambolê. O negócio é. Você matou um cara aqui. Cura. Aí já prepara a próxima abertura. Para cacetar o cara pô. Acho que é isso. Quando o ult da Killjoy explodiu aqui. Você podia ter feito isso aqui também ó. Tipo assim. Quando você vê que não tem smoke também. Você pode tacar só smoke ali na frente. Ali na base né. Aí você vem e dá para o bomb também. Então esse é um dash de bomba. Que a ult história não vai ter ninguém. Você olha se o range pega aqui no fundo. Se não pegar. Só toma cuidado com esse cara que fica ali. Eu sei que você não joga muito de jet mano. Mas. Começa a jogar mais de duelista. E a jet é o melhor duelista mano. Então não tem como você não jogar com ela. Tá. Como IGL. Ser IGL é exatamente tudo aquilo que eu te falei. Todos os rounds. Acabou o round. É isso aqui ó. Vou aumentar com dois carros. Os cara com quatro. Ele não vai ter arma. Ninguém tem drop. Aí já aqui ó. Rapaziada. Vamos fazer o seguinte mano ó. Smoke a meio. Vamos split a varanda. Pô mãe. Se bangar jardim quando a gente estiver chegando. Aí já fica suave. E aí o sovo espota no bomb quando a gente tiver para entrar. Pode ser? Demorou. Split varanda. Aí smokezinho pede o avanço. Aqui o Joyzinha joga aqui pelo quadrado. E trava esse meio. Vocês nunca teriam tomado meio se você tivesse feito isso. Varanda. Vocês passam que nem o mel. Porque o homem banga jardim. E aí a smoke do homem cai aqui. Cai aqui. E aí você só entra um bombe. E aí. Ah. Mas eles estão batendo aqui na frente. Demorou. Como é que você countera os cara batendo aqui no corredor? Homem. Faz o seguinte mano. Na moral. Dá o TP ali na esquerda. O Sky. Faz uma banhezinha para nós nessa bombe. Nessa smoke aqui. Demorou mano. Aí você vem para cá. Faz uma banhezinha aqui para nós. Mas. Demorou. Ou tá com smoke e não dá para subir para ali né. Demorou. Ele banga. Você só vem aqui ó. Abrindo junto com o homem aqui na esquerda. Aqui. A banhezinha. Ou o homem mesmo banga. Homem. Você banga para nós aqui? Eles estão aqui. Ah eles estão aqui. Eles estão aqui. Homem banga. Ele vai bangar os dois. Aí você só vai abrir e segue a vida também. Então. É. O que falta muito nesse elo. É pedir recurso. É tipo falar ó. Smoke. Banga. É. Eu sei que é difícil ter essa proatividade. Eu sei que é difícil também falar. O pessoal está comentando. Ser mulher é difícil. Porque por causa do. O pessoal oprime muito. Mas. Faz a sua parte mano. Pede uma smoke. Pede um drone. Pede uma bang. Você não precisa ser IGL. Porque IGL. Realmente a galera ainda. Porra. Mulher é mais ainda. A galera enche mais o saco. Mas. Pede. Você. Usa esses. Recursos ao seu favor. Dessas pessoas. Que estão perto de você. São muitos detalhes. Durante o dia. Que a gente teve. Que a gente. Falou. Mecanicamente. De bala. Você está bem. Sinceramente. Eu não acho que você melhorou de mira. Desde que a gente começou a live hoje. Eu acho que. Talvez você adicionou aquele AD. Para você. Acertar mais. Mas mesmo assim. Você está fazendo pouco ele. Essa abertura que eu ensinei. Esse AD aqui. Que você troca um tiro. Você abre aqui no D. E já volta acertando no A. Você não está fazendo muito. Você está ainda. Na sua zona de conforto. E aí. Eu vou te falar. A sua zona de conforto é boa? Ela é boa. Mas. Você tem que melhorar ela. Você tem que rever tudo isso aqui. Que a gente está conversando. E aí. É. Só que eu acho que você tem que focar. Tem que rever tudo que a gente falou. Desde as 9 da manhã até agora. Todos os pontos. Tudo que a gente treinou. É. E focar nisso. É. Aqui a gente encerra. É. O coach. Acho que não tem mais nada para falar. A gente conversou muito. A gente conversou muito. A gente conversou muito. A gente treinou muita coisa. Mas é isso. Espero que você tenha absorvido algum conhecimento aqui. Tchau. 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 E aí